E aí meus amigos, meus amigos aí do canal, mais uma vez aqui Wilson Souza falando aqui diretamente de Santana do Cariri, Serra do Cruzeiro meus amigos, é falar aqui para vocês meus amigos que a gente vai fazer só uma pequena demonstração aqui e falar que essa daqui está disponível ainda certo, são 29 hectares, a gente baixou o preço, se você realmente tiver interesse, sente em contato aí comigo que a gente faz negócio, aqui são 25 km para Santana, para o povoado que chama Doleno Rogel 11 km, próximo de tudo essa daqui viu, bem localizada demais, essa aqui é top hein, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso você queira ver o vídeo completo a gente vai andar ao redor dela aí, só clicar no link aí você estará vendo, vou arrodear um pouco aqui e mostrar para vocês aqui o que tem aqui, um pouco da propriedade certo, essa daqui top demais, maravilha, terra fértil meu amigo, você criar, plantar, uma maravilha viu, mostrar uma coisinha aqui para vocês ver o carrego das frutas aqui sem estar nem zelada viu, olha aqui ó, olha o carrego meus amigos ó, que maravilha hein, do caju, aí você clicando no link aí você vai ver o vídeo completo certo, olha o carrego ó, ah quer ver o irmão né irmão, aqui é o irmão Raimundo ó, quantos anos o irmão já mora aqui nessa região irmão? é, aqui já está com 22 anos que eu moro aqui nessa região, 22 anos, só paz e tranquilidade né irmão? é, só paz e tranquilidade aqui, muito bom aqui, maravilha, vamos rodear para cá irmão, vamos mostrar mais e se vocês compraram aqui, se vocês compraram aqui, eu estou aqui para trabalhar, ajudar vocês aqui ó, maravilha hein irmão, top demais, é, a casinha nova meus amigos, certo, e foi irmão que fez essa casa foi? foi, foi eu fiz essa casa aqui, essa casa aqui foi o filho, ó, pé de manga, o carrego ó, pé de manga, é ó, tá carregadinho ó, tem caju até umas horas hein, eu estou aqui ó, para trabalhar né irmão? é, olha meus amigos ó, que maravilha, delícia hein, é, até caju, manda um forte abraço meu amigo Reis, Reis aí em São Paulo hein Reis, gosta de, olha os cajus Reis, falei para você que estava chegando na safra do caju, olha o carrego das mangas meus amigos ó, top de demais, alô Leninha, grande abraço Leninha, e a todos os amigos aí que faz parte do canal né, forte abraço a todos vocês, olha o carrego da manga, e é porque está sem, está zelado né irmão, é, o mato tomando de conta né, é, ninguém não zela não, ninguém não, o homem que morava aqui foi embora, aí ninguém não zelou mais não, não zelou mais, mas mesmo assim o carrego está bonito hein, o carrego está bonito, o cheiro do caju, cheiroso, olha, aqui é bom demais, que maravilhoso, olha o jeito que você tem, aqui tudo que plantar dá, tudo que plantar dá, maravilha né irmão, é, se vocês vêm para aqui para plantar, olha, o capim para gado é, mandioca e abacaxi, aqui é a terra do abacaxi, a terra do abacaxi irmão, aqui é a terra do abacaxi, aqui, essa serra aqui é muito boa, o irmão já plantou abacaxi aqui, já, já plantei, já plantei, já plantei porque eu parei, já estou meio velho, não estou mais podendo trabalhar, esforçava muito né irmão, é, aí mas eu já plantei, criou gado, mandioca, criei gado, mandioca muito, é, mandioca muito que eu já plantei aqui, gado, tinha 15 cabeças de gado, passei mais de 8 anos com gado, aí vendi também que eu não aguentei trabalhá-lo, lutar com eles né, isso, tinha cansado já, com o doido da coluna eu parei, aí agora me aposentei e pronto, tá de boa né irmão, graças a Deus, olha meus amigos, energia no pé, olha ali a energia, é, pega a área da viva, viu, aqui, caso você queira, pega a área da viva, top demais meus irmãos, como eu falo para vocês, meu sonho é realizar o de vocês né, é, é um pé de piqui ó, cisterna, bem legal né, legal mesmo, é isso aí meus amigos, foi uma pequena demonstração, aí se você queira ver o vídeo completo, clica no link aí que você estará vendo o vídeo, vou mandar um grande abraço aqui, meu amigo Sérgio, vendo o capinhaçu e o curuim, faz entrega para todo o Brasil, grande abraço amigão, se você estiver interessado em plantar capinha, só falar com nossa amiga aí que ela entrega em todo o Brasil, foi uma pequena demonstração aí para vocês, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um, e até o próximo, se Deus quiser, valeu meus amigos, tamo junto, tchau tchau, fui!